Oi gente, a Sol. Gente, olha aqui que coisa mais linda o trabalho da Headmaker, do meu amigo Jefferson, que faz um trabalho sensacional, faz banners. E aqui, gente, ele fez o meu, eu, com, no fundo, a estátua da liberdade dos Estados Unidos, que eu amo de paixão, Solange Brandão Kutma, que é o meu Facebook, e os meus canais, né? Sol, Solange Brandão e Solange Kutma, né? www.youtube.com barra Sol Solange Brandão, www.youtube.com barra Solange Kutma. Então, gente, acessem os meus dois canais, que está recheado de novidades. E, gente, aproveitando a oportunidade, não deixem de visitar os três canais da minha filha, Regiane Kutma, Regiane Kutma, Kutma e Kutma News. Então, gente, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!